Música Queridos amigos e amigas, mais uma vez aqui estamos para celebrar, ou melhor, para ouvir a Palavra de Deus. Jesus, neste momento você é convidado, você que está aí no seu dia a dia, na sua luta. Vamos parar um minutinho, vamos ouvir o que o Senhor Jesus nos diz. Hoje nós ouviremos do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16, 26 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Mas quando vier o advogado, que eu mandarei para vocês de junto do Pai o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Vocês também tratem de dar testemunho de mim, porque vocês estão comigo desde o começo. Eu tenho falado todas essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Vão excluir vocês das sinagogas, e vai chegar a hora quando alguém, matando vocês, julgará estar prestando culto a Deus. Farão isso porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Eu lhes tenho falado essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu disse. Palavra da salvação, palavra do Evangelho, palavra de Jesus. Jesus prepara os discípulos para quando ele não estiver no meio deles. Esse Evangelho nos mostra que Jesus já prevê a sua rejeição. E então ele mostra que não será fácil. Os discípulos sofrerão por causa da verdade, como muitas pessoas hoje também sofrem por causa da verdade. Não são falsas, são sinceras. Mas Jesus está falando aqui da verdade que é ele mesmo, da mensagem do Evangelho. As trevas não suportam a luz, não é? A mentira não suporta a verdade. E há então um embate. E Jesus diz, vocês que estão do lado da verdade, que sou eu, do meu lado, vão sofrer. Como é difícil, não é, meus irmãos? Se manter íntegro em uma sociedade, muitas vezes corrupta e que vive de mentira, de falsa propaganda. E então é necessário estar atento, ter um espírito crítico, estar alerta. Quem nos dá esta força para realizar o discernimento é o Espírito Santo, que nos dá coragem. Assim como deu coragem na vida de tantos cristãos e cristãs. Por exemplo, hoje nós celebramos Santa Rita de Cássia, uma santa muito querida. Ela que soube através da força do Espírito Santo que Deus envia, através de Jesus, seu filho, discernir o melhor caminho. Assim ela foi uma esposa exemplar, uma mãe exemplar e também depois tornou-se, quando ficou viúva, uma religiosa exemplar. Foi o Espírito de Deus que foi dirigindo esta mulher para ser um exemplo de cristã, que trabalhou pela paz, que trabalhou para construir um mundo fraterno, no meio daquelas guerras e divisões que haviam na pequena localidade onde ela viveu. Vamos seguir o seu exemplo. Ela é a santa dos impossíveis. Hoje, talvez, uma das coisas impossíveis, quase, é permanecer íntegro e puro no meio de tanta corrupção. Vamos pedir a intercessão de Santa Rita para cada um de nós. Que Deus abençoe você, meu irmão, e te dê muita paz. Estarei hoje, à noite, às 19h30, na missa, Celebrando a Santa Misa na comunidade Santa Rita Paróquia São Geraldo, lá em São Bernardo do Campo. Até lá, então. Que o Senhor vos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Espírito Santo.